Boa noite, eu sou Manoel Moura Guedes e estas são as notícias de 26 de junho de 2013. O ranking do país continua a descer, não só nas agências de rating, onde de acordo com os últimos relatórios continua firmemente classificado como abaixo de cão. Mas até no motor de busca Google, onde a pesquisa da palavra Portugal deixou de aparecer como sendo o nosso país e passou a aparecer com uma banda norte-americana Portugal Demand que não edita um álbum desde 2011. A banda de quatro elementos sediada em Oregon ultrapassou-nos assim no Google após em Abril nos ter ultrapassado também em produto interno bruto. Marco Horácio, Ministro da Saúde, declarou hoje que não entende o motivo das manifestações motivadas pelo encerramento das últimas urgências do país. De acordo com o comunicado do Ministério, e cito, faz todo o sentido que numa situação de urgência as pessoas se desloquem em Espanha porque afinal é lá que estão os médicos. questionado quanto ao facto de a maior parte da fronteira estar sob o controle dos separatistas liderados por Paco Bandeira, o Ministro afirmou apenas que vamos ter de nos desenrascar. Uma campanha do Ministério da Saúde minimiza os problemas relativos à distância de travessia de território completamente minado, sublinhando em vez disso a excitante oportunidade de comprar caramelo. Caramelo. Bom, foram estas as notícias de 26 de junho de 2013. Boa noite.